Há 40 anos, um imigrante ucraniano construiu no quintal da casa dele, na zona leste de São Paulo, sepulturas para Adão e Eva, que ele acreditava terem morrido ali. Na época, o local virou destino religioso. Mas o mausoléu foi destruído e os moradores da casa preferem não receber visitas. E a história, que chegou a ser alvo de um documentário, é mais uma das muitas que vão se perdendo pelas ruas de São Paulo. Esta rua, no bairro da Moca, já foi lugar de peregrinação. O destino dos que vinham de várias partes da cidade era um terreno, onde hoje fica uma casa, mas que nos anos de 1970, abrigava o que seria uma espécie de mausoléu. Imagens da época mostram as construções de pedra, que simbolizavam os túmulos de Adão, de Eva e de dois filhos do casal. O dono do terreno morava nos fundos. Era um imigrante ucraniano que construiu esse cemitério no quintal. A profissão dele era sapateiro. Ele consertava sapatos e, nas horas vagas, ele saia com o carrinho de mão, assim, e ia carregar pedra. Onde ele achava pedra, ele carregava para fazer as esculturas dele. Edson lembra bem, por várias vezes, visitou o lugar quando era garoto. Lá no fundo, tinha umas placas com umas inscrições da Bíblia e tal, né? E aqui em Volanuc, vivia sozinho e se dizia movido por revelações. No túmulo do Adão, Eva e menino, ficavam a terra de Jesus. A Eva surgiu para ele num sonho e disse que ali estava enterrado o Abel, o filho de Adão e Eva, o Abel. E ele, então, começou a escavar e encontrou uma terra perfumada, que ele, então, identificou como sendo o túmulo de Abel. O cineasta Augusto Calil, hoje à frente da Secretaria de Cultura de São Paulo, dirigiu o documentário que tentou reproduzir o ponto de vista do homem tido como um louco. Como ele não era compreendido, falava um português muito arrevesado, difícil de entender, as pessoas, na maior parte, ou tinham pena ou debochavam. O velho imigrante morreu na década de 1980. Sem filhos, o terreno foi dividido entre os sobrinhos. Dona Ana ainda mora na casa ao lado, mas não gosta de falar do tio. Então, eu queria saber um pouco da história do seu tio. Já a dona Natalina não esquece do vizinho, que chamava a atenção com histórias misteriosas. Eu lembro que ele abria os domingos, quem queria visitar, visitava. Ele lia muito a Bíblia. Ele é uma expressão desse catolicismo profundo, que é polonês, que é ucraniano, que é russo. Ele transformou a casa dele num projeto pessoal de espiritualidade. A Bíblia. A Bíblia.